Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui sempre a partir das 18 horas, ficamos mais ou menos meia hora no ar com vocês para responder as perguntas sobre nossos direitos. Nós temos vários direitos e todos eles são tratados aqui no programa, ou quase todos eles. Alguns a gente nem sabe que tem, mas acaba sabendo assistindo o Consumidor em Pauta. E como esse é um programa de perguntas e respostas, eu já vou dar para vocês aí os endereços para que vocês mandem as perguntas para a gente aqui na TVE. São esses aí. O nosso e-mail, que é bem simples, é fácil de aprender, e o nosso WhatsApp, que também é fácil. Você lê uma vez, duas, e já memoriza o WhatsApp do programa Consumidor em Pauta. Agora, se você quiser assistir o programa ao vivo, você pode clicar no site da TVE e você clica ali onde está escrito TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar que seja aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Esse aqui é um programa feito via internet. Por isso que às vezes a gente tem algum probleminha, né? Mas a equipe técnica da TVE está aí exatamente para resolver os problemas que nós temos. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem. Estamos aí cada vez melhores, né? Lutando e parece que a pandemia está terminando. Aliás, doutor Solange, eu gostaria muito de conversar com a senhora, só um minutinho que fosse, sobre o final da pandemia. Se durante essa pandemia, que já tem quase dois anos, as famílias foram muito atingidas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul todo, ou não? Foram ou não foram, doutora Solange? Olha, foram sim. A pandemia atingiu, né? Atingiu outras espécies também, mas o direito de família foi muito atingido, principalmente na violência doméstica. 40% aumentou em relação à violência doméstica, infelizmente. Até para estarem, tipo, enclausuladas em casa, a violência doméstica aumentou muito. Então está. Vamos lá para as perguntas de hoje. Casualmente, doutor Solange, a primeira pergunta vem da cidade de Canoas. É da dona Eliana. Ela gostaria de saber qual a diferença entre casamento e união estável. Estamos vivendo juntos faz oito anos e ambos fizemos o divórcio. Pergunto se é possível fazer um contrato de união estável com União Universal de Bens. É possível, doutora Solange? É, a nossa telespectadora, uma boa noite a todos, né? Esqueci inicialmente de dizer, mas sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. E dizer para a nossa telespectadora o seguinte, qual é a diferença entre casamento e união estável? É a formação, né? O casamento, ele tem uma formação jurídica, certo? Casou, tem a certidão de casamento, já sai. Então, a partir dali já começa a causar efeitos. E a união estável, o que seria a união estável? Também a formação. São pessoas que convivem durante anos juntos, público e notório. Tem todas as consequências em relação ao casamento também. Então, por isso que a diferença é só a formação. É claro que se não tiver um contrato, como ela está nos questionando aí, de união estável, ela vai ter que comprovar se caso vier a óbito ou tiver que fazer, realizar a separação das partes. Então, é o vínculo jurídico, né? O casamento tem o vínculo jurídico e a união estável não tem. E ela pode, sim, a nossa telespectadora, fazer uma escritura de união estável e lá eles determinam qual é o regime de bens. A próxima pergunta é de uma cidade que vem logo depois de Canoze, da cidade de Esteio. Então, quem nos manda a pergunta é o senhor Ademar. E ele diz o seguinte, Quando não há herdidos diretos, como é feita a divisão de bens no falecimento do ente querido? No caso de um tio, como é feita a divisão? Se eram três irmãos do falecido e hoje apenas um está vivo, como fica? Os sobrinhos herdam a parte que seria de cada um do irmão já falecido? Herdam, doutora Solange? Herdam, sim. Eu vou explicar bem direitinho. Quando alguém falece, vai ao óbito, nós temos descendente, que seriam os filhos e os ascendentes. Então, neste caso aí, o senhor Ademar nos diz que não tem nem descendentes nem ascendentes. Aí nós vamos para os colaterais. Colaterais são os irmãos. E os sobrinhos aí, nesse caso, herdam por direito de representação. Então, o que se faz? Aí são três irmãos, dois falecidos e um ainda permanece vivo. Se divide a herança em um terço, 33%, vírgula 33% para cada um dos irmãos. E se deixou sobrinhos, os sobrinhos herdam cada na sua proporção. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma pessoa anônima. E ela diz o seguinte. Minha irmã tinha bens e, quando faleceu, não tinha filhos. Ela não deixou testamento. Tinha uma união estável registrada em cartório. Ela recebia pensão como viúva há 30 anos. O viúvo da minha irmã tem direito a receber essa pensão? Era uma união estável. Pela união estável, ele pode receber os bens, doutora? Olha, assim, vamos por partes. São dois questionamentos aí, né? Nossa telespectadora aí. Se ela recebia pensão por morte, ela, né? O fato gerador deve ter sido do ex-marido, do ex-companheiro, em relação. Então, ela passou a perceber pensão por morte. Aí, o companheiro atual, ele não tem direito a receber pensão. A não ser que, se ela fosse aposentada, recebesse, aí sim ele teria direito a comprovar. Tanto na esfera estadual, municipal e federal. Então, isso é uma resposta relativamente ao questionamento dela. Então, a pensão era dela, né? Ela não recebia benefício, era pensão. Então, pensão já é dependente, ela era dependente de alguém. No tocante, qual seria mesmo a segunda parte ali? No tocante, a união estável, né? Se o companheiro herda tudo. Então, se não tiver ascendentes nem descendentes e tiver companheiro, porque metade aí já é dele. Aí, ele herda a outra metade dos bens. Isso, tendo uma união estável já registrada em cartório, do direitinho, ou qualquer união estável? Não, assim, o cartório registrado, como a gente disse no início do programa, a escritura pública de união estável, ela pode estar registrada. Ele terá direito, ele se habilita e está lá. Porventura, ele não tenha isso. E como é que ele vai se habilitar no inventário? Então, como ele faz? Ele entra com a ação de reconhecimento de união estável. E aí, ele pode, sim. Mas, ele tendo a união estável comprovado, isso tanto pela escritura pública de união estável, quanto pela ação de reconhecimento de união estável, ele terá direito, sim, a outra metade. Que metade já é dele, né, meieiro. E aí, ele vai herdar a outra metade. A próxima pergunta é de aqui, de Porto Alegre mesmo. O senhor Ferreira, quem pergunta. Fui adotado assim que nasci, pois minha mãe, que era solteira, não tinha condições de me criar. Meus pais adotivos têm mais dois filhos. E eu gostaria de saber se têm os mesmos direitos que os filhos naturais nos bens deixados por nossos pais. Pois meus pais adotivos precisam fazer testamento ou a divisão será feita após a abertura do inventário? É a pergunta do senhor Eduardo. Assim, ó. Senhor Eduardo, se o senhor tiver na sua... Vou ser de uma forma bem simples. Nada muito técnico, até para ter um entendimento direto. Se o senhor tiver na sua certidão de nascimento o nome dos seus pais adotivos, certo? Não há necessidade de fazer nada, porque o senhor vai herdar igualzinho aos seus irmãos. Porque não existe diferença mais. Não existe mais aquela nomenclatura antiga do Código Civil de 1916. Filhos legítimos e ilegítimos. Felizmente, isso não existe mais. Onde já se viu dizer que é filho ilegítimo, certo? Então, com o avanço do direito das famílias, aí essa nomenclatura não existe mais. Então, se o seu nome estiver lá na sua certidão, o nome dos seus pais adotivos, e tiver como seus pais lá, a sua herda de forma igual. Vamos supor que eles não tenham feito isso. Já vamos para o segundo viés, né? Vamos supor que eles não tenham lhe registrado, adotado realmente, né? Porque aí tem todo um processo de adoção. O que eles podem hoje? Eles podem lhe adotar hoje, sim, de uma forma jurídica, certo? E se isso não acontecer, vamos mais adiante. Olha que interessante agora. E vamos supor que eles vieram ao óbito e não registraram, e o senhor sempre foi criado por eles. Hoje temos uma filiação sócio-afetiva, ou seja, uma ação de investigação de paternidade sócio-afetiva. Está bem atualizada agora a nossa doutrina prevê isso, como a jurisprudência também. Então, tem três caminhos aí. Se o senhor já tiver o nome dos seus pais adotivos na sua certidão de nascimento, não há necessidade de fazer nada. O senhor vai herdar de uma forma igualitária, desde que, é claro, não tenha um testamento que os seus pais adotivos têm deixado disponibilizado, um testamento para os outros filhos. Mas se não tiver nada disso, o senhor vai ser herdeiro de forma igualitária. Doutor Solange, então, aproveitando que a senhora falou demais... Não, não, a senhora nunca falou demais. A senhora sempre fala na medida certa aqui. Aproveitando isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E esse intervalo é bem curtinho, é só o tempo da senhora tomar um gole d'água, doutora Solange. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito de família e sucessões. Como esse é um programa de perguntas e respostas, eu vou dar de novo aqui o endereço para que vocês saibam exatamente para onde mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Chegando aqui, as perguntas serão respondidas todas. Todas elas serão respondidas de acordo com a chegada aqui do programa. Está bem? Doutora Solange, surgiu aqui um comentário a respeito da pergunta anterior, surgiu aqui um comentário lá da nossa produção e que realmente tem razão de ser. No caso do adotado, desse filho que foi adotado, ele sabe quem é a mãe dele. A mãe dele agora está bem de vida, mas ele continua adotado. Ela pode deixar os bens dela para ele? Pode ou não? Pode, pode. Ela está lá, olha só, até de duas formas. Hoje a gente pode ter dois pais, duas mães, tanto que tem aí o direito sócio-afetivo, que a gente pode... Às vezes o padrasto, que se chamavam antes, ele no filho cria os filhos da esposa, certo? Então, o que acontece? Hoje a gente pode ter lá na nossa certidão de nascimento, ou até mesmo na certidão de nascimento, como eu referi anteriormente, se os pais adotarem, se tiver o nome deles lá perfeito. E se tiver a mãe biológica, até nesse exemplo que acabamos de referir antes do intervalo, também, ele é herdeiro, ele é herdeiro dos seus pais, sócio-afetivo, no caso dos adotados, e não é herdeiro dos pais biológicos. Aliás, essa mudança no código aí foi muito boa, porque ela acabou com os filhos ilegítimos, acabou também com as mulheres desquitadas, e agora, então, ficou muito bom. Foi um grande avanço no direito das famílias, um grande avanço mesmo. Onde já se viu dizer, filho legítimo e ilegítimo. Isso era a afronta, a dignidade da pessoa humana. Isso aí nem... Nossa Constituição trouxe isso. Então tá. Vamos lá para a pergunta que vem lá da cidade de Santana, do Livramento, que nos manda o senhor Miguel. Ele diz o seguinte, faz mais de 20 anos que me separei. Nunca fiz um divórcio, pois minha ex-mulher sempre se negou a assinar. Após cinco anos de separação, constituí minha família e tenho dois filhos que estão estudando. pergunto se depois de tanto tempo é possível regularizar a situação. É possível, doutora Solange? Sim, é possível. E ninguém pode... Nesse caso dele aí, o que ele fez, né? Deixa eu arrumar meu fone aqui. Ele tem que regularizar a situação dele atual. Acho que isso é importante, regularizar a situação atual dele. Ele entra... Se ela não quiser assinar, ele entra com divórcio litigioso, ela vai ser chamada no processo e o juiz vai sentenciar decretando o divórcio, porque já estão separados. No mínimo, cada um já fez sua família. Por que não regularizar a sua situação? Porque hoje, Machado, ele continua casado, não regularizou a situação do seu estado civil e já tem outra família e pode até depois regularizar com a outra família, casar e etc. Ele pode sim entrar com um pedido de divórcio litigioso e depois o juiz vai sentenciar, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não existe mais, não. Porque o casamento, o que é? União, amor, companheirismo e etc. Sr. Miguel, eu vou lhe dar um conselho, então, que a doutora Solange não deu, mas eu vou lhe dar um conselho, então. Se der tudo certo, o senhor atravessa a praça, vai ali em Meno, Uruguai, em Ribeira, Uruguai, e compra um champanhe daqueles maravilhosos e faz um brinde com a sua esposa aí pelos seus tantos anos de casado, de sofrimento, não, de sofrimento, não, de casamento. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. A dona Madalena mora em São Lourenço do Sul. Ela diz o seguinte, sou separada faz muitos anos e agora quero me divorciar. Acontece que meu ex-marido e eu não temos condições financeiras para pagar o cartório e muito menos o advogado. Pergunto se essa gratuidade do cartório, se existe gratuidade do cartório e se podemos apelar para a justiça gratuita. Pode, doutora Solange? Sim, sim, o próprio Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, todos os Estados, eles têm a defensoria pública do Estado. Quando as pessoas não têm direito ao acesso à justiça, que esse é um dos princípios constitucionais, é buscar a regularização perante o Poder Judiciário, ela pode, sim, procurar a defensoria pública ou também serviço de assistência, no caso lá em Canoas, se tem isso, através do Sajubra, da Ubra Campos Canoas, serviço de assistência judiciária gratuita, pode, sim, comprovar que recebe até três salários mínimos, tanto na universidade quanto lá na defensoria pública. Esse é o requisito, se a pessoa não tiver condições, ela também tem direito ao acesso à justiça e o Estado prevê. E aproveitando a pergunta aí também, eu vou colocar, existe o alô defensoria, que as pessoas podem procurar a defensoria pública e nem precisa fazer processo judicial, já que é só para regularizar, se faz aí uma situação da encaminhar para mediação, que é um pré-processual, o que acontece? Aí as mediadoras atendem, lá no projeto da mediação, alô defensoria, eles mesmos decidem pelo divórcio e é um referendo da defensora pública que encaminha para o juiz e homologa aí o divórcio das pessoas. Isso é bem importante, aproveitando aqui, o Estado está aí com um projeto excelente do alô defensoria. Quando eu digo que eu gosto muito de fazer esse programa sobre direitos de família e sucessões, eu não estou enganado, não. Está aí a doutora Solange que veio nos trazer uma belíssima notícia do alô defensoria. Quer dizer, acabaram-se os problemas praticamente, o alô defensoria está aí exatamente para isso. É uma coisa do governo do Estado. É isso, doutora Solange? Isso. E esse projeto do alô defensoria em relação à mediação, que hoje existe a mediação familiar, eu acho que é importante os nossos telespectadores saberem disso, existe a mediação familiar. Todo aquele problema jurídico que tem com a família, o alô defensoria está lá, liga para lá, eles vão agendar, e eu até faço parte desse projeto, por isso que estou aqui tomando a liberdade do Estado, acho que isso é importante, os nossos telespectadores saberem, eu sou mediadora judicial também, então isso é importante, a defensoria tem um referendo para depois encaminhar os acordos que eles mesmos decidem, a mediação é isso, as próprias partes decidem, regularizar a sua vida, guarda de filhos, compartilhada, alimentos, divórcio, que é o caso aí, regularizarem, e o nosso Estado dá o direito ao acesso à justiça. Então, a senhora já sabe, a senhora, o senhor já sabe, quando ligaram para o alô defensoria, pode pedir para falar com a doutora Solange, que inteira, que é aquela do consumidor em pauta. Tá bom, eu não vou conversar comigo, vamos conversar só com a defensora pública lá, que é a doutora Patrícia, né, vamos convidá-la para participar um desses dias do nosso programa aí, vamos lá. Quero, nós vamos convidar, eu estava brincando com a doutora Solange. Um anônimo aqui de Porto Alegre pergunta o seguinte, antes de falecer, meu pai informou que deixou dois amigos seus como testamenteiros. Agora estamos sofrendo com a abertura do inventário, pois sempre que um dos testamenteiros pode, o outro não pode. As despesas estão se avolumando. Minha irmã diz que não podemos fazer nada, mas eu discordo. Podemos fazer alguma coisa? Pergunta essa pessoa anônima aqui de Porto Alegre, doutora Solange. Aí eu respondo de imediato que sim. O que é o testamenteiro, né? Testamenteiro é uma pessoa que a gente, aquele que realiza o testamento, deixa para cumprir o que ele quer, né? A última vontade do falecido. E se porventura o testamenteiro não estiver cumprindo com o seu munos, com a sua obrigação, o que que podem os herdeiros? Que no caso da nossa anônima, ele é herdeira, né? Pode requerer sim a destituição do testamenteiro. Doutora Solange, a pergunta agora é de Cachoeirinha, quem nos manda a dona Ivone? E ela diz o seguinte, minha mãe faleceu e em comum acordo com o meu irmão decidimos indicar um advogado para abrir o inventário. Acontece que na hora de dividir os bens, que não são muitos, o inventariante resolveu cobrar um valor altíssimo. então a dona Ivone quer saber se ele pode fazer isso e se eles têm que aceitar o testamenteiro ou eles podem mudar. E daí, doutora Solange? Bom, assim, vamos ad cautelum, como diriam nossos direitos romanos lá, vamos ad cautela em relação a isso. Primeiro assim, quando eles escolhem o advogado, que vai até o advogado, ele faz uma contratação de honorários. Então, o inventário ele tem lá na tabela. Segundo, o que se gasta, quem vai pagar o advogado, os custos todos, quem é? É a sucessão, que a gente chama de espólio, depois faleceu, que nem a gente sempre diz, faleceu, aberta a sucessão. Quando se postula a abertura do inventário, aí passa a ser o espólio, ou seja, o espólio é responsável por todas as despesas, aonde, inclusive, consta as despesas do inventário, custas, taxa judiciária e os honorários advocatícios. E, por outro lado, existe uma tabela para aplicar, a tabela de honorários a qual devem ter analisado e conversado para assinarem. Ela pode, sim, trocar de advogado, mas tem que verificar o que foi com que eles contratuaram, o contrato realizado, ou seja, a contratualização que foi feita, isso é importante. Se, de repente, ele não dá causa, vocês sabem, eu acho que o interessante, aí, até concluindo, é conversarem, eu acho que a gente tem que ter um diálogo com o seu advogado, tem que ter confiança no advogado. e o inventário sempre dá despesas, a gente sempre diz brincando, é a filé mignon e o carne de pescoço, então quem recebe a herança tem despesas e tem dívidas, que tem que ser pagas. Doutora Solange, Guinteiro, eu tive um prazer enorme em conversar com a senhora aqui e saber tantas novidades e tantas coisas boas que a senhora nos trouxe hoje aqui para o programa. E a senhora sabe que o programa está com as portas sempre abertas para a senhora. Venha sempre, doutora Solange, só ligue para cá, fale comigo ou com a Ana e diga, olha, eu estou indo no programa. Aí nós vamos receber. Muito prazer. Eu que agradeço. O nosso programa hoje foi muito bom. Doutora Solange Guinteiro falou hoje sobre direito de família e associações. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã às 18 horas para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Obrigado.